E vamos de nossa tier list anima squad parte 2 não deixe de me seguir curtir e assistir a parte um o que é que é a parte um quando não tinham lançado essa nova leva eu fiz a tier list das antigas tá nos vídeos anteriores a esses eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui eu vou linkar ou deixar ali em cima no card e agora é a parte 2 o que que eu fiz na parte um eu fiz uma previsão de como seriam as novas skins eu botei todos os personagens e sair jogando o que é que eu achei que cada coisa seria agora a gente vai fazer a tier list dessas novas vai sair a segunda leva do anime squad onde vai estar o atrox a braia a gente vai fazer a parte 3 que é a parte 1 já teve essa é a 2 vai ter a 3 e depois a parte final com todas para ver como é que ficou tá bom então eu vou jogar isso aqui separadamente não deixe de me seguir curtir o canal comentar o double bíceps eu vou jogar para galera que eu sei que vocês gostam e pronto e vamos nessa é começar obrigatoriamente a gente vai ter que ter a pior e a melhor skin da linha dessa parte 2 tá bom depois vai ter o geral vai ter tudo vai ter e começando com todo esse processo anima squad Aurora skin de entrada da boneca cara eu preciso fazer um eu preciso pontuar algumas coisinhas aqui antes eu não tinha gostado do kit da boneca eu tinha me decepcionado porque de fato o kit não reflete a coisa da bruxa que caminha entre mundos não venha me dizer que ela é uma bruxa que caminha entre mundos não porque só o w dela que ela entra no buraco e a ultimate que ela fica batendo parecendo ping pong tô jogando league of legends não tô jogando ping pong mas é uma boneca gostosinha de jogar se fosse qualquer outra coisa se fosse sei lá uma planta que cospe dava no mesmo se fosse um sapo cuspindo dava no mesmo é um kit assim bem tá ligado mas é gostosinho de jogar no anime squad uma skin muito boa de entrada velho eu adorei ela adorei todo todo visual conseguiu imprimir bem aqui a coisinha da coelhinha a splash art é maravilhosa você vê que a cidade tá pegando fogo atrás ela tá distraída porque ela é uma uma campeã autista confirmada pela ride e os efeitos são interessantíssimos é tem um pouco aqui de cyber pop tem um pouco de cyber pop é na verdade eu acho que seria até interessante a logo juntar esses dois mundos eu acho que ia ser massa mas o nome do mundo é anima tech mas de acordo com o que recebi por enquanto porque eu posso mudar no vídeo final eu acho uma skin perfeita zaya eu queimei a língua com a zaya quando eu fiz as previsões da skin eu achei que a zaya fica boa ou ótima porque a zaya tem um problema seríssimo de modelo todas as skins dela precisam tá com capuz eu acho que eu acho que só a guardiã estelar que não tá o assabogueiro acho que também não tá mas as últimas duas skins dela o pacto quebrado é qual foi a outra antes arcana e também teve acho que a da one foi da one não foi samsung white galaxy também é tudo com capuz então meio que a boneca tava presa nisso aí eles botam a boina ficou do caralho ela lembra muitas def de akamigakyo os efeitos estão interessantíssimos principalmente o stun quando ela estuna você vê umas penas subindo assim eu fiquei chocado como ficou muito bom a skin e eles imprimiram bem essa coisa de morcego de tecnologia tá tudo certinho cara e assim fugiram do pássaro porque colocar ela como pássaro seria muito fácil é você fazer zaya zaya e você colocar ela aqui como morcego você dá uma um tchan tá ligado você coloca um temperozinho na coisa e tal e amei amei para caralho para mim para mim essa skin é perfeita tá bom eu acho que perfeita não acho que ela é anime squad ela retrata exatamente toda a qualidade qualidade do do que é o anime squad reksai véi eu tô muito chocado como a riot fez uma skin boa que skin maravilhosa véi primeiro que o recall da skin é do caralho você vê ela entrando no túnel então tem aquela diferenciação de tamanho porque ela fica menorzinha ficar maior você vê que tá dando profundidade e as habilidades são incríveis as habilidades são tecnológicas você ela como é é inspirada no caju naquela coisa do monstro gigante que invade a cidade que a gente já tá cansado de ver poderia muito se perder em temáticas temáticas que já aconteceram tá entendendo essas temáticas de robô gigante sempre sempre contraponto é o caju mas véi aqui tá incrível tá muito bem feito é você percebe que ela é tem uma como é que é ergonomia não como é o nome que é um que é uma silhueta de como se fosse uma aerodinâmica digamos assim para cavar porque aqui é tudo retinho tá ligado você vê que ela foi feita para escavar as garras a boca aberta e é ela 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 você vê uma uma coisa de animal mas também lembra uma coisa de máquina justamente por isso ser uma escavadora tá entendendo amei para caralho apaixonado por essa skin assim do do animo squad eu acho que isso aqui é perfeito e um me normal eu adoro quando eles colocam aí um me em posição de chefia eles fizeram isso na academia de batalha colocava ela como líder e aqui ela é a líder do centro de operações tá ligado e se vocês perceberem ela é da mesma cor do display ou seja ela é fruto daquele display da tecnologia daquele display aí um me não existe ela é parte do display você já viram no x-men sala de perigo que é onde eles treinam e vocês tem uma época que a própria sala de perigo se torna um ser a estética é essa não é uma gata que usa tecnologia ela é a tecnologia tá ligado por isso que ela tem esse visual meio monitor que dá uns bugs e diz assim é como eu interpretei a skin se não for isso caiam um meteoro agora e não caiu então estou certo tá bom adorei a skin achei interessantíssima tá ligado e eu acho que tá tudo certinho aqui tudo bem preço perfeito e uma edição de prestígio eu lembro que eu tinha arraipado muito essa skin e eu vou falar é o que é que eu pensei quando falava que ela é uma uma prestígio eu imaginei assim por favor coloque essa gata como a gata de madame sabe aquelas gata de mulher rica que você você vê que o pelo do gato vale mais do que seu rim e cara eles colocaram uma gata de cristal mas que não parece cristal para esse vidro vocês estão entendendo é em vez da gata ficar com visual de rico ela ficou com visual frágil e eu queria uma gata de verdade usando joias eu não queria que ela fosse a joia na concepção que terminou nem virando joia virou vidro então me decepcionou eu fiquei porra assim eu queria que existisse um tier entre ótimo e perfeito tipo assim mais do que ótimo porque eu não acho ela perfeita acho muito para ser perfeita e acho pouco para ótimo então tá bom então o que é que eu vou fazer eu vou colocar ela em ótimo porque a normal ficou imperfeita então a gente mantém assim até ver o que é que vai fazer e a pior skin da linha belvete é é um skin que eu mudei muito de opinião quando eu vi eu fiz gente isso aqui tá massa o pessoal tava comentando muito que era um recolo porra e eu não aceitava essa opinião quando eu mexi na skin eu percebi que tem muito de recolo aqui tá entendendo tem muito da belvete mas tem muita coisa de recolo outra coisa a belvete humana a pele da belvete tá melhor que a minha porra não faz isso velho porque vocês já fazem isso com a soraca você já faz isso com um monte de campeão que não é para ser humano que vocês o porra caiu nessa porra de humano vai ser humano para sempre agora porque eu duvido que a belvete é um bicho entendeu aí enfim um pouco dessa época de tudo ela não é que ela não é que ruim não se ela não fosse a pior da linha eu colocar em ótima fácil mas faltou tchau faltou principalmente ela na forma final da ultimate é um recolo da original entendeu e qual a melhor skin dessa segunda leva aqui a gente gente tem um big de um problema e eu vou explicar antes para vocês não me julgarem a melhor skin animal squad é a da Miss Fortune a variante mítica pega tudo que tá bom e melhora ponto a variante mítica é melhor que a Miss Fortune se a Miss Fortune é a melhor skin da linha então variante mítica tem que ser melhor aí chega a Serafim que tá muito boa muito muito boa a skin tá maravilhosa a mas eu não gostei ah tá velho tá você tem que dar um zoom na skin você vê como ela tá completinha eu colocaria algumas partículas eu deixaria um pouco mais de drama deixaria mas tá tudo bem impresso ali e a ultimate o som da ultimate quando ela erra dá uma quebrada quando ela acerta ela dá um agudo ela sobe uma nota então tá legal velho o sonoro tá maravilhoso e as asas também tá interessantíssimo então eu tenho duas opções ou eu coloco três na verdade ou eu coloco a Miss Fortune como melhor e a Serafim anime squad ou a Serafim melhor e a Serafim anime squad só que vai chegar o Aatrox que é lendário e eu quero deixar para fazer isso não agora aí o que que você tá me dizendo Tio Lab pela primeira vez na vida você não vai botar o tier da skin agora não eu opto por agora a gente não mexer deixa essas duas quietas vai vir um próximo vídeo e te faz a partir do próximo e no final a gente fecha com tudo certinho o que que vocês acham é isso não me odeiem por isso e vamos fazer assim combinado deixa nos comentários uma pessoa comenta assim Serafim melhor a outra comenta Miss Fortune melhor e você só sai curtindo só para ter noção tá bom amo vocês tchau tchau tchau